Gostaria aí que vocês deixassem nos comentários, com o preço da CB500X 2023 passando da casa de R$ 50 mil, vocês ainda assim comprariam essa CB500X 2023 ou optariam por outra moto de outra marca? Joga aí nos comentários. E aí, rapaziada, mais um videozão começando no canal da Soul Riders, mais uma vez, de Honda CB500X. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esse novo grande lançamento da Honda, a nova CB500X 2023. A motoca já está começando a ser apresentada aí, já teve bastante gente que fez vídeo. Para a imprensa, até a gravação desse vídeo ainda não rolou a apresentação, mas eu acredito que role aí nos próximos dias. E a motoca já está começando a chegar na loja. Vou deixar algumas fotos que um seguidor nosso nos enviou, o seguidor lá do norte, ele mandou umas fotinhos aí da 2023 na cor vermelha, já em solo nacional, com algumas alterações em relação à moto da Europa. Eu vou deixar aí para vocês curtirem um pouquinho as fotos da motoca na telinha. E aí, rapaziada, antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal da Soul Riders, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E agora sim, sem muita demora, bora para o vídeo, galera. Olha só que interessante, galera. A nova CB500X foi apresentada na Europa há um tempo atrás, já como linha 2022. Como no Brasil a gente sempre está muito atrasado, a nossa 2022 é a mesma desde 2020. Então, sempre vai ter essas diferenças de uma moto europeia para uma moto brasileira. Normal, isso acontece. Geralmente, marcas premium, como o Triumph, Ducati e BMW, é que estão mais parelhas ao que vende na Europa, ser igual ao que vende no Brasil. Ronda e Amarra geralmente atrasam um pouco o lançamento e quando vem, vem com algumas modificações. E, cara, assim, o que eu penso sobre essas modificações? Será que não foi um tiro no pé da Honda? Será que vai vender? Será que está sendo uma boa estratégia da Honda? Está atualizando essa linha para 2023 e elevando o preço cada vez mais? Pois é, galera. É sobre isso que vai ser o nosso bate-papo. O mercado no Brasil, ele vem passando por constantes mudanças, principalmente depois da chegada aí da pandemia. Então, do ano de 2020, 2021, 2022, esses anos aí que a gente está vivendo, a pandemia está tendo muito reajuste de preço. A gente está com uma inflação muito alta. O que a gente comprava com, sei lá, 30, 40 mil há dois, três anos atrás, a gente não compra mais hoje. A gente perdeu o poder de compra, perdemos muito o poder de compra. E passou o Luiz Gustavo com o 883 dele, aquela que a gente filmou. Vou deixar o card aqui em cima. Então, a gente está perdendo o poder de compra, as coisas estão ficando cada vez mais caras. E o que acontece? A Honda CB500X, ela veio passando por atualizações, 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 preço subindo, preço subindo, preço subindo e a moto não mudando. É basicamente a mesma mecânica desde o lançamento lá de 2014, 2015. Aí depois, em 2020, veio essas atualizações que já fizeram bem para a moto, que foi a roda dianteira Aro 19, esse painel blackout, o redesenho das carenagens, né? A posição de pilotagem um pouco mais alta. Já estava uma moto legal, só que ela já estava beirando os 50 mil reais. Pois é, galera. Acredite, a gente chegou num patamar de preço que uma CB500X 2022 já está na faixa de 46, 47. Dependendo da loja, se tu ainda achar essa moto zero quilômetro, que é extremamente raro, devido à chegada do modelo 2023, ela já vai estar beirando os 50 mil. E isso, galera, são relatos de consumidores, não, de seguidores do nosso canal que foram atrás dessas motos para comprar, tá certo, galera? Não estou falando da boca para fora. E sim, ouvindo, né, o que os nossos inscritos falaram a respeito dessa motoca zero quilômetro na loja. Então, galera, reajuste em cima de reajuste, preços cada vez mais altos. E qual que é o problema disso? O problema é que a moto mudou agora, numa época que já está com muito reajuste. E essas mudanças, não tem segredo, rapaziada, vão trazer mais preço para a moto. Então, agora a moto, ela conta, né, com tecnologias, com coisas realmente interessantes. Eu acho que fez muito bem essa mudança. Teve leves reduções de peso em termos de chassi, atualizações de suspensão traseira, que tinha muita gente que reclamava. Agora a moto conta com suspensão dianteira invertida mais adequada a uma proposta como da Veste 650. A parte de freio dianteiro da moto, agora ela conta com disco duplo na dianteira. E o disco duplo, ele traz mais eficiência, ele traz mais segurança na frenagem da moto. Então, cara, não tem como criticar. Foram mudanças necessárias, foram mudanças que fizeram bem para a moto. Agora ela está se aproximando mais de uma Veste 650, por exemplo, do que uma Veste 300, que era o caso, né, da CB500 20, 21 e 22. Em contrapartilha, rapaziada, apesar dessas modificações serem excelentes para o mercado da moto, o preço é que não é. Eu acho que o grande ponto negativo disso tudo é o preço. Pelo que a gente andou especulando e verificando junto com alguns vendedores, o valor dessas motos na concessionária vai chegar, pelo menos aqui na nossa região, na casa de 51 mil, 51 mil e 500. É muita grana, rapaziada, para uma moto de 500 cilindradas. A gente nota, né, a Kawasaki ainda está devendo as atualizações na Veste 650. Mas a Veste já conta com um motor maior, ela já conta com a suspensão de antena invertida e freio duplo desde as primeiras unidades e é uma moto que ainda não chegou na casa de 51 mil. Ainda está beirando os 50. E, cara, a gente acaba ficando assim com uma, como é que eu vou dizer para vocês, com uma incerteza de talvez comprar uma CB500X pela novidade, né, pelas alterações, ou acabar investindo em uma moto que ela também já está precisando de mudança mas que oferece, né, uma mecânica mais interessante, que é o caso da Veste 650. Gostaria aí que vocês deixassem nos comentários, com o preço da CB500X 2023 passando da casa de 50 mil, vocês ainda assim comprariam essa CB500X 2023 ou optariam por outra moto de outra marca? Joga aí nos comentários, eu acho que vai ser bastante interessante a gente ler e bater um papo sobre qual moto comprar na faixa de 50 mil reais. Então, cara, gostei demais, não vou dizer para vocês que eu não gostei, eu acho que ela estava precisando das mudanças, achei muito interessante. Vai ser uma moto que com certeza vai vender muito já por conta da marca, né, a marca Honda, a quantidade de autorizadas da Honda, a moto que não possui defeitos crônicos, é uma moto de mercado muito bom, é uma moto de manutenção barata. Isso tudo vai fazer com que a CB500X 2023 venda muito. Mas será que é realmente o melhor negócio ou tem motos mais interessantes aí para a gente comprar? Cara, em termos de motor, não mudou, tá, rapaziada, é o mesmo motor dessa 2022 que eu estou pilotando, é um motor que atende muito bem a proposta da moto. Porém, a gente não dá, né, para negar que ela está mais parecida com uma VES 300 que com uma VES 650. 50 e poucos mil reais uma 500X aproxima um pouco de valor também da nova Tiger Sport 660, que está menos de 60 mil e é realmente, cara, uma moto que oferece muito mais, tanto que a VES, quanto que a CB500X. Então, cara, pelo menos, né, no Brasil a gente está aí com muita variedade de moto, cabe a gente decidir qual moto vai levar. Vou levar a Honda por causa da marca? Vou abrir mão do motor? Vou abrir mão de algumas tecnologias e vou na Honda? Ou vou pegar uma moto um pouco mais datada, como a Kawasaki? Ou vou investir um pouquinho mais de dinheiro e já partir para uma Triumph? Variedade tem bastante aí para a gente estar fazendo a escolha, só vamos ficar atento, né, e fazer a escolha correta. Gostei da moto, estou ansioso para ver a motoca nas lojas, quero conhecer de perto a nova CB500X, pelas fotos está bem legal. Faltou, né, alguns detalhezinhos como aquele escapamento com saída dupla, os adesivos do paralama em relação à versão europeia, mas ficou legal. Então é isso aí, rapaziada, o videozinho de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos, não esquece, deixa a tua opinião nos comentários, e a opinião de vocês é realmente muito importante, até para a gente ler, a gente ler todos os comentários, não consegue responder todos, mas ler todos. Para a gente ler os comentários e gerar mais conteúdo com os comentários de vocês. Fechou, rapaziada? Agora sim, um abração a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, uma outra crítica que eu vou ter que fazer, antes de finalizar o vídeo, é que, cara, devido às mudanças aí da CB500X e o preço que a moto está alcançando, eu já poderia ter até uma tecnologiazinha a mais, né? Já, de repente, a adição do painel TFT ao invés do painel Blackout, né? O painel TFT vai vir na VS Nova, igual o da Z650, talvez até um controle de tração, alguma coisa assim que deixasse a moto, mais parelha com uma moto de um segmento premium, como a Tiger Sport 660. Mas é isso aí, rapaziada. Um grande abraço a todos, agora sim, vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.